DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Pra molecadinha da quebrada, eu quero ser um exemplo De humildade, simplicidade e talento Demonstrar bom sentimento, transmitir o ensinamento Que homem de verdade, trabalha e anda direito Sou possível dar conselho, porque a vida não é fácil Ensinar que a infância é só o primeiro estágio Cê sabe é necessário, aprender é preciso Na vida tudo é difícil, mas nada é impossível Vai na luta, bate o pé, não baixa a cabeça pro Zé Guarda essas três palavras, respeito, humildade e fé Respeita sua família, valoriza sua coroa Que na vitória ou na derrota, nunca te deixa à toa Seja humilde com as pessoas, que com você convive A vida é um espelho, tu recebe o que transmite A fé é sagrada, é o alicerce da vida Se tu tiver fé em Deus, sua missão será concluída Pra molecadinha da quebrada, eu quero ser um exemplo De humildade, simplicidade e talento Demonstrar bom sentimento, transmitir o ensinamento Que homem de verdade, trabalha e anda direito Sou possível dar conselho, porque a vida não é fácil Ensinar que a infância é só o primeiro estágio Cê sabe é necessário, aprender é preciso Na vida tudo é difícil, mas nada é impossível Vai na luta, bate o pé, não baixa a cabeça pro Zé Guarda essas três palavras, respeito, humildade e fé Respeita sua família, valoriza sua coroa Que na vitória ou na derrota, nunca te deixa à toa Seja humilde com as pessoas, que com você convive A vida é um espelho, tu recebe o que transmite A fé é sagrada, é o alicerce da vida Se tu tiver fé em Deus, sua missão será concluída DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.